Uma reviravolta no caso do casal desaparecido. A polícia divulga uma nova informação que chocou até a família. A Fábia sabia, os filhos não. Os filhos tiveram conhecimento dessa informação, agora com o desaparecimento da mãe, que, ou seja, foi investigar e realmente viu que existia esse mandato de prisão em nome de Douglas. A Polícia Civil de Goianira, responsável pelas investigações do desaparecimento do casal, divulgou nesta terça-feira que Douglas José de Jesus matou duas pessoas em Quirinópolis, em 1996. E, para não ser encontrado, passou a usar o nome do irmão, Vander José de Jesus. E que a mulher dele, a Fábia Cristina Santos, sabia de tudo e chegou a ficar escondida junto com ele por cerca de um ano em uma fazenda. Os dois estão juntos há 30 anos e tiveram dois filhos. Na época em que a Fábia ficou na fazenda junto com o Douglas, a família tinha conhecimento. Diferente do que a delegada tentou induzir, eu creio aí, aos leitores ou à sociedade toda, de que ela está sendo culpada ou cúmplice dessa situação a qual o Douglas convive, e hoje também na condição dele estar foragido, em que ela estaria mais uma vez aí junto com ele, acobertado a situação novamente, que é outra situação bem diferente. A delegada não quis gravar entrevista, mas em nota disse que segue fazendo buscas sigilosas para encontrar o casal. Já a advogada diz que apresentou novas provas à Polícia Civil que mostram que Fábia é vítima de violência doméstica e acredita que ela foi levada a forças por José. Ela é vítima de violência doméstica. As dias antes, quase foi morta pelo Vander Douglas, que inclusive tentou tirar a vida dela, que ela chegou aí a comentar com a irmã que teria tido uma discussão com ele, e que ele teria tentado matá-la, colocando o fio em seu pescoço, e nas fotos deixando nítido realmente que foi uma tentativa de estrangulamento. José e Fábia foram vistos pela última vez no dia 9 de março aqui em Goiânia. Os dois estavam em um posto de combustíveis abastecendo o carro. Eles saíram da cidade de Goiânia e disseram para os filhos que iriam para a cidade de Quirinópolis, onde aconteceria um culto em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no início do mês passado. Os dois saíram ali do posto de combustíveis e depois não foram mais vistos. Só que uma coisa chamou a atenção da família. Fábia enviou uma mensagem para os filhos pedindo ajuda. Após aquela imagem fatídica deles abastecendo, às 12h27 ela manda uma mensagem, apaga, acreditamos nós que foi forçada a apagar essa mensagem, e ela ainda conseguiu mandar na mesma hora me ajuda para o filho dela. Acredito que ela estava pedindo socorro, que alguma situação estava acontecendo naquele momento. O sobrinho diz que a mulher era vítima de violência doméstica e acredita que José teria levado ela à força. A todo momento que a gente conseguia ter contato com ela, ela sempre falava que estava buscando meios de conseguir sair dessa relação sem prejudicar ninguém. Mas o maior medo dela era que ele agredisse a família, visto que ele tinha seus surtos de ciúme e tentava ameaçar minha mãe, meus avós, falava para ela que se caso ela denunciasse qualquer coisa, ele mataria ela, os filhos, o suicidava. Então, assim, se colocando na situação de uma mãe, ela preferiu correr esses riscos do que ver os filhos perder a vida ou a família perder a vida. A advogada disse que encontrou no e-mail da mulher, depois de fazer buscas, várias fotos que comprovam que ela era vítima de violência doméstica. E no e-mail, ela vinha salvando já várias fotos, ou seja, as pistas que deixavam que ela estava sendo covardemente violentada por ele, ao ponto dele tentar tirar a vida dela dias antes desse desaparecimento. Ela não teria outra opção a não ser ali obedecer as ordens dele, porque se ela tivesse feito isso anteriormente, na verdade, ela nem estaria viva mais, porque mesmo sem ela fazer, ela já tentou tirar a vida dela. Imagine se ela faz. Com as novas informações, José começa a ser procurado como foragido da justiça. A família continua preocupada com a mulher, porque acreditam que ela corre risco de vida. A gente, inclusive, queria muito ter pelo menos uma faísca de luz sobre o que está acontecendo, porque a gente não sabe se realmente eles estão ainda vivos, ou se ele está mantendo ela em cárcere privado, se ele está mantendo ela viva de alguma forma, ou se ele já fez alguma coisa com ela e só está fugindo. Então, vamos lá.